What do Scooby-Doo? We're coming after you. You're gonna solve that mystery. I see you... Scooby! Oh, machucou a patinha. Você entraria por um biscoito Scooby? Beleza! E seria corajoso? Você entraria por um biscoito. Você entraria por um biscoito. Você entraria por um biscoito. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto